Olha, e eu queria agradecer a todos que participaram do Decide Aí, vai sair o resultado agora com 68%, né? A turma escolheu ver primeiro a reportagem do Proto Socorro Infantil da USP, que é o principal da Zona Oeste. Vai fechar as portas por falta de profissionais, várias famílias já estão preocupadas sem saber pra onde vão levar as crianças. A unidade agora só atenderá casos de emergências. Tá na hora do quadro Decide Aí! Reinaldo trouxe o filho com dores no corpo na emergência. Dessa vez ele foi atendido, mas daqui pra frente ele não sabe onde vai levar o menino. Eu vou ter que ir lá nas clínicas, isso é o mais próximo e o atendimento é bom, vai complicar a vida pra gente. O atendimento pediátrico do Hospital Universitário é referência na Zona Oeste de São Paulo. Com o fechamento do Proto Socorro Infantil, muitas famílias acabam ficando sem opção perto de casa quando a criança fica doente. E a placa pendurada no portão deixa claro, o hospital só vai receber casos de emergência encaminhados pelas unidades de saúde da região. Mães como a Regiane já reclamam da falta de atendimento. Só casos de emergência. Entendeu? Não estão mais atendendo então, não de atender. Não, só emergência. O problema é consequência de uma crise na USP desde 2014. Este médico fala que as demissões dos últimos três anos prejudicaram todo o hospital. A prefeitura deve fazer convênio com a universidade para contratar funcionários. Mas o processo ainda não foi formalizado. Profissionais de saúde reclamam da sobrecarga de trabalho. E 25% dos leitos estão fechados. O pronto-socorro da pediatria está fechando por conta de um boicote por parte da reitoria da Universidade de São Paulo ao hospital, que iniciou em 2014 com a demissão de 16% dos funcionários de uma hora para outra. Desde então, por conta de sobrecarga de trabalho, médicos e demais profissionais têm pedido demissão a cada mês e tem se tornado impossível fechar as escalas. O médico diz que em 2014 o pronto-socorro adulto atendia em média mil pacientes por dia. Hoje só consegue receber 600. Alunos de medicina e enfermagem estão em greve por causa da situação do hospital, que pode piorar. Todos os meses, mais médicos pedem demissão por conta da sobrecarga de trabalho e das condições ruins de atendimento. Então, infelizmente, o que hoje acontece na pediatria, amanhã pode acontecer no pronto-atendimento adulto e nas outras áreas do hospital. E, meus amigos, a USP sempre foi, o Renato Lombardi, um grande orgulho para São Paulo. Você é formado pela USP, né? Eu me formei na Escola de Comunicações e Arte, na ECA. E aí, como é que você vê, por exemplo, o Hospital Universitário agonizando desse jeito, Renato? É uma situação que já vem de alguns anos para cá, viu, William? O hospital foi referência, esse hospital foi referência. Ele atendia, inclusive, uma comunidade muito grande que tem nas proximidades da universidade. Só que, de uns anos para cá, parece que, ao invés de melhorar, de investir no hospital, eles foram esvaziando, esvaziando, esvaziando. E é uma pena, porque que tipo de tratamento de urgência é esse? Alguém vem trabalhado, alguém que está quase morrendo, porque a pediatria também é fundamental. É uma pena, é uma pena, mas depende muito, sabe de quem? Da reitoria, viu, William? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Entra no Twitter oficial lá, como o pôster vai ficar colocado lá, comenta colocando o hashtag ESP no ar. É muito importante para a gente, apesar da votação já saiu, mas é importante você comentar o que você está achando aí dessa situação que está vivendo esse Hospital Universitário. Obrigado, Renato, pela informação. Esse é o quadro Decide Aí. Tchau, Renato, pela informação.